Agora, Felipe, vamos entrar mais na parte do teu time do coração. De que time é teu pai? Pensei que eu vou falar, que time é teu, pô? Que time é teu, pô? Meu time... Não, então, meu pai é botafoguense. Tua mãe de que time é? Agora é Flamengo, mas era Fluminense. E por que você saiu Flamengo? Me quer falar, pelo amor de Deus, que foi aquela pessoa ruim que te converteu ao Flamengo. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia sim. Mas tu passou por vários anos de fracassos e dores, tirando a Copa do Brasil em 2013. Tua adolescência não foi muito legal, até 2009. Depois de 2009, tirando 2013, até agora. Ou seja, você nasceu em um dos piores momentos do Flamengo até 2019, como pra... Os anos 90 do Flamengo, tirando 92, aquele brasileiro, foi um caos, né? Caótico. Aí só veio ganhar em 2009 um brasileiro de novo. Depois da Copa do Brasil, aí beleza, aí foi. Mas o que acontece? Meu avô era flamenguista, né? Meu avô e minha avó, pais da minha mãe, eram flamenguistas. Isso de avô, cara, convencer a criança com bala. Esse tipo de contrabando de bala que tem um avô que tira daqui e te convence. Que chato. E pra teu pai, como foi isso? Não, meu pai conseguiu lidar tranquilo, assim. Ele sempre gosta de futebol, ele assiste aos jogos do Botafogo. Mas ele não é aquele cara fanático. Ele é um Botafogo clássico que ele fala, vai perder. Quer ver? Aí, falei que ia tomar o gol. Hoje ele tava empatando. Não sabemos quanto tá agora, mas tava empatando. Tinha conseguido empatar no Santos. Então, a esperança, gente, do Botafogo de que isso saia pra frente. Então, teu avô começou a te aculturizar, te levar pro estádio, Maracanã. Lembra do Maracanã antes de tirar? Você já foi na geral? Fui, fui de geral, cara. Eu fui em Flamengo. Pô, num vice-campeonato Flamengo. Eu fui no Flamengo e Serro Portenho. Não me lembro se foi em 99 ou 2000. 99? 2000 ou 2001? Mas de que taça? Copa Mercosul. Copa Mercosul, 99 e final. Semifinal contra Penharou. 3x0 no Maracanã. A gente ganhou. Sim, isso. Contra o Palmeiras. A gente ganhou contra o Palmeiras, a Mercosul. Então, foi no 2001. Então, acho que foi 2000 contra o Serro Portenho, a final. Não sei se foi Serro Portenho. Não, não, não. Não é impossível porque a final da... São Lourenço. Então, São Lourenço. Foi um dos dois. Era... Aí eu fui de geral. Eu sei que no meio do segundo tempo, um 0x0 da Nava Flamengo precisava de um gol. Mas tava 0x0. Ficava muito ruim de assistir, assim. Muito cheio, muito cheio. Não conseguia ver o jogo, praticamente. E aí eu meti o pé no segundo tempo. Assim, no início, 15 minutos do segundo tempo eu meti o pé. Que triste. Mas foi bom. Foi a experiência na geral. Eu já tinha ido outras vezes também com a geral um pouco mais vazia. Mas a geral transbordando daquele jeito... Se você não mede dois metros e meio e é grande, você não conseguia ver nada. É, eu não era pequeno, né? Não sou pequeno. Mas... É, um mais baixinho ali, um soteldo ali, não ia ver nada. Soteldo não vê... Não vê as coisas do jogador, vai ver isso. Então, você já foi na geral. O teu avô te levou lá no Maracanã várias vezes. E é por isso que você, hoje em dia, é flamenguista. Como foi essa experiência nas primeiras partidas que você foi e tudo isso? Eu lembro que a primeira partida que eu fui no Maracanã foi um Flamengo e Botafogo. Que o meu pai me levou. E eu acho que o Botafogo ganhou de 1x0, se eu não me engano. Eu tava nas cadeiras e eu não vi o gol. Eu só vi o todo mundo comemorando e eu não me lembro do gol. E eu acho que o Botafogo ganhou. Mas eu sempre gostei mais do uniforme do Flamengo. Eu sempre me identifiquei mais com o Flamengo. Meu pai tinha um amigo vascaíno que ele sempre ia lá em casa e levava a camisa do Vasco. E eu nunca gostava. Eu odiava esse amigo do meu pai. Sabe, chato demais. Eu falei, porra, tira essa camisa daqui, pelo amor de Deus. E o pior de tudo que você passou, desculpa que eu te corto, mas você passou com 11, 12, 13 anos ou Botafogo do 95, de Túlio, de todo mundo. Passou o Vasco de 98, 2000, 2001, 2003. Caraca, você sofreu muito essa adolescência. Ou seja, você realmente teve coragem de continuar sendo flamenguista no momento que foi... Pô, atacando até Negueva. Um time maravilhoso. Negreiros. Ih, nossa, Walter Minhoca, Léo Medeiros, André Silva. Como é que é? André Silva, eu acho que era o nome. Cara, tinha tanta gente ruim, cara. E o Vasco, nessa década de 90, era um timaço. Foi campeão em 97 brasileiro, campeão da Libertadores. Flores, Sul-Americana, 2001. 99 foi... Não, 2000 e... 2001 foi outra... Mercosul. Mercosul. 2000 foi a Copa João Avelange. Então, a rivalidade com o Vasco dos anos 90 era muito grande. Na época que o Eurico estava lá, ele fez meio que acontecer essa rivalidade. Então, no colégio não era fácil. Tinha muito... A torcida do Vasco é uma torcida grande. No colégio tinham muitos vascaínos. E tinha mais rubro-negro, mas tinham muitos vascaínos também. Então, a gente era muito sacaneado. Só que, ser Flamengo, a gente vinha com essa coisa de pentacampeão. Pentacampeão brasileiro, a gente só falava, né? Porque a gente não via nada e tal. Mas eu sempre gostei muito. Tetra. Tetra, campeão 87 no fóu. É, não. Aí não, né? Pô, tu não sabe um jogador do esporte de 87, pelo amor de Deus. Não vamos entrar nesse mérito. Vamos ver na polêmica. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Flamengo, campeão 87, esporte, campeão 87. Não, não vou falar sobre o campeão de 87, cara. É o Copa União. Qualquer um que tivesse vencido aquela porcaria daquela Copa União, era o campeão brasileiro. É, acabou. Eu sei que se eu tô num lugar e eu desisto e eu vou embora desse lugar, não posso me proclamar campeão. Não interessa. Foi firmado e vocês desistiram. O Eurico Miranda falou, o campeão brasileiro de 87 é o Flamengo. Então, pô, o Eurico falou isso, então tá tudo certo. O Eurico precisava de amizades lá na CBF, sempre tentou fazer seus negócios, isso tudo certo. Agora, se você faz uma aposta com um amigo e você desistir e vai embora, você perdeu. Por mais que teu amigo seja fraco. O melhor time, obviamente, era o Flamengo. A Zona Amarela ninguém vai contar, o time 2-3 era tremendamente superior, o time de segunda divisão. E naquele momento nunca iria ganhar o Flamengo. Você vai ter que fazer um vídeo sobre isso, inclusive, não sei se até já tem. Mas se não tem, pesquise, faça o vídeo e admita o título brasileiro do Flamengo, por favor. Eu vou ser imparcial, vou falar de fora, como estrangeiro, obviamente, o título tem que ser dado pra que a CBF dê ok. A CBF já, você pronunciou, você despronunciou, você pronunciou, você despronunciou e aí ninguém sabe o que tá acontecendo. A CBF só sacaneia o Flamengo, a realidade é essa. E cheira!